E aí, seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos falar sobre processos, ok? Vai! Um processo nada mais é do que um programa em execução, qualquer coisa em execução no Linux É considerado um processo, ou seja, quando você dá lá, por exemplo, um LS, é um processo em execução No momento que o LS foi executado, ele foi um processo, ok? Então pensem assim, para ficar fácil, processo no Linux nada mais é do que qualquer coisa em execução E como característica de todo e qualquer processo, quando você estarta um processo, quando você executa um programa Você recebe um cara chamado PID, que é o Process Identification, ou identificação do processo É fundamental você dominar muito bem o que é um PID, decorar o que é um PID Afinal, quando você for manipular um processo, normalmente é através do PID Questão de LPI, inclusive, ok? Por exemplo, qual o PID do processo INIT? É o PID 1, é o primeiro processo, né? Quando inicia, se você estiver usando o NIT, né? Se estiver usando o Sistender, mas aí, né? Vai... Tem algumas características em comum em um processo Ele possui um Lifetime, que é o Lifetime? O tempo de execução, ok? Por exemplo, quando você roda o LS, ele tem lá o seu tempo de execução Todo processo, ele tem que ter um PID, que é o Process Identification, identificação do processo Que nós dissemos anteriormente É possível também que o processo possua um PPID Parent Process Identification O PPID nada mais é o processo que deu origem a esse outro processo Quando você loga lá no seu Shell, no Bash O Bash, na verdade, é um processo filho, aí é um descendente do INIT Aí faz o sentido do PPID, né? Outra característica bem comum também de um processo é ter um EID O que é o EID? E User Identification, o usuário que estartou esse processo O usuário responsável por esse processo, ok? Por exemplo, quando você roda lá, sei lá, um Redis da vida Você tem um usuário chamado Redis Que é o responsável por controlar os processos do Redis, o Demon e tudo mais Então essas são algumas das características em comum entre processo Entendeu que é processo? É alguma coisa em execução grave E isso que vai ficar bem tranquilo para que você entenda o que é o processo É qualquer coisa em execução É meu script em execução, é o LS É um dump, é tudo, é um backup Tudo que você executa no Linux é um processo, ok? Agora nós vamos aprender como gerenciar esses processos Primeira coisa nós temos aqui é aprender como visualizar esses processos Por isso, agora você volta lá no vídeo principal e escolhe um outro vídeo lá O vídeo sobre PS, Utop, Htop, enfim Escolhe lá qual que você vai querer, ok? Vai! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri